Eu tinha tirado isto porque isto estava bugado, mas acho que já não está. Era esta que estava bugada, não é? Ya, olha isso! Mano que bug! Meu Deus! Portanto já sabem, está bugado. É só a da coisa que está bugada. Posso usar os óculos. Vai criar uma mais bonita. Pingente não. E não tem skin. O colar, pode ser o colar. Vamos ver se eu encontro aqui algum Pokémon novo. Porque acho que há Pokémon novos. Portanto acredito que já haja Gen 9. Será que eu encontro aqui um Pokémon da Gen 9? Bem, o que eu quero fazer hoje? Para além de encontrar um Pokémon novo, é tentar já começar a mexer na minha equipa. O desafio dos ginásios aproxima-se. Portanto, já agora cliquei no W para mudar. E aqui foi no R. R, muda isto. Ok? Bem. Então, temos aqui Poison Times e Poison Times 2. Vamos juntar aqui uma equipinha mais ou menos. Certo? E tentar fazer alguma coisa. Então. Eu tenho aqui muitos Ghastlies. E muita coisa aqui. Quero fazer 3 equipas diferentes. Quero tentar até usar 18 Pokémon. Tipo, 6 para a minha principal. 6. Nível 1 ginásio. 6. Nível 2 ginásio. É isso que eu vou tentar fazer. Agora vamos por aqui. Equipas. Neste. Equipas. Equipas. Tá? Assim. Eu meto aqui uma, duas e outra aqui. Por exemplo, a minha equipa principal vai ter o Eternatus. Acho que isso não há dúvida, não é? Vamos por assim. E depois eu vou mudando. No caso. Este, não é? Eu acho que sim. Eu fico que é. Água. Negro. Fantasma. Erva. Voadora. E dragão, não é? Portanto é isto. Supostamente. É uma boa equipa. Preciso de mudar? Creio que não. Também era uma boa. Deixa aqui. Só para eu ver. Eu acho que tenho todas as possibilidades em cima da mesa. Que é isso? Portanto. Marini. Tipo água, veneno. Certo? O Scantank. Que pode trocar pelo. Não por este. Mas pelo outro. Por este, não é? É o mesmo. Porra. Por este. Certo. Exato. Portanto. Eu até ponho assim a ordem deles. Tipo assim. Não. Aqui tem que ser este, não é? Bidril. Portanto Scantank. Nidoking. Scolapid. Bidril. Ariadros. Aqui no lugar do Gengar. Para já não tenho nada. Eu acho que é isso, não é? Rosa Raid. Ou. Ou. Vitribell. Viola Plume. Ou Vinasaur. Crobat. Ou Venomoth. Não é? E o Eternatus. Pronto. Não muda, não é? Pronto. O Arban. Acho que está forte. O Toxtricity também podia ser. Só que. O mal do Toxtricity. É. A dupla fraqueza. Ao tipo terra, não é? Pá. Seria no lugar de quem? Tipo aqui. Ou assim. Ou aqui. Mas nunca. Acho que nunca. Iria. Não é? Coffin Grimer. Não vale a pena. Que é monotype. Tropis também. O Garbador é monotype. E é isso. Portanto. Tenho aqui os Pokémon todos que podem fazer parte da minha equipa. Estão aqui todos. Nesta box. Todos os Pokémon podem fazer parte da minha equipa. Não. Minto. 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 Falta um. Que eu quero. Mas ainda não o tenho. Que é o Sneasel. Para meter o Sneasel. O Sneasel é um dos melhores. Tipo voadores que há. Ou Sneasel. Eu tiraria o Gengar. Se calhar. Por incrível que pareça. Ou o Rosarade. Ya. Se calhar o Rosarade. Tipo lutador. Tira uma fraqueza de Kian. De nada, não é? Ainda me acrescenta mais uma. Deixa-me buscar ali a bússola. O que isso vem, não é? A ideia aqui. É isso. E. Isso. Para o Rosília. Subir de nível. Ganhei a Scizorite. Isto. Isto. E. Para o Rosília. Subir de nível. Ganhei a Scizorite. Isto. 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 Isto subiu. Ou só que o Genesect. Porque pronto. É um lendário. Vai me dar jeitos. Eu não sei como é que eu estou em termos de IVs. Destes. Podia ser pior. Podia ser muito melhor. Claro, não é? Bem. Agora. Criar a bússola, não é? Onde é que eu matei essa porcaria? Da bússola. É portanto o Ender? Não. Nature's Compass. E vamos até ao bioma de... Procurar aqui. Uma... Snowy Taiga? Opa. Vamos lá. Snowy Taiga. Bem. O objetivo aqui é apanhar um Sneasel. Dishui. Ok. Posso que meter isto. A apanhar um Sneasel Dishui. Acho que é um dos poucos que eu posso ainda. Pensar em adicionar a minha equipa. Fuck. Shattered Glacier. O desforçamento é aqui, não é? Aqui. Snowy Taiga. Exatamente. Portanto, agora estamos à espera de um... Sneasel Dishui. Cup 2. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Se pinta. Bem aí. Vamos. Boa. Nice. Tá. Bem. Nice, pá. Ora. Excelente, man. Coisa linda. Vamos. Onde é que era a base do coisa agora? É aqui, não é? Marca só até ali. Onde é que está? Aqui. Aí está ele. Deixa eu ir ver. Escuti o 8. Ok, 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 ok. Dá para trabalhar em cima dele. Nice, pá. Que bem. Poison Water. E o Tentacruel? Só por curiosidade. 515. 515. Também parecia que isto era uma máquina. Tenho que apanhar um Tentacruel. Tenho que apanhar um Tentacruel. Onde é que se apanha? Tenho que arranjar aqui um Oceanic. Isto é um Oceano. Não é, pá, não? Só que tenho que estar no mínimo de camada 50, não é? Ah, não. Mas isso é só para... Se eu quiser apanhar. Acho que com a Rod eu consigo apanhá-lo. Não digas bem nada. Por aqui. Tal. Deixa eu ver se eu apanho algum deles. Olha, o Tentacruel não quis. Será que o Tentacruel quer? Não duvido. Pois. Sério, irmão. Olha lá, o Tentacruel. Seja assim bem. Olha, capturei o Tentacruel. O Tentacruel não quer. Portanto, o Tentacruel. Também é um Tentacruel. É importante, não é? Tentacruel broke free. Capturei o Tentacruel. Ok. Onde está? Atenção que o Tentacruel é uma máquina. Não parece, mas é. Isto é IVs 4. Ou IVs 5. O 4 é melhor. Ou seja, o Tentacruel é melhor. Está feito. O que é que eu ganhei? Ganhei uma Power Weight. Não é mal. Portanto, eu pronto. Esta é a minha equipa principal. Depois vamos usar Rosa Raida. Gengar para já. Isto. Não, com esta. E a outra equipa vai ser esta. Provavelmente. Equipa nível 2 ginásio. Ou melhor, nível 2 ginásio. Nível 1 ginásio. E esta é a principal. Qualquer coisa assim. Qualquer coisa. É só tipo. Snizzler por Gengar. Tipo assim. Qualquer coisa. Por aja. É isto. O Vinnasor é mais forte que o Rosa Raida. A minha equipa. Supostamente é esta. O Glyscore. É que eu não. O Glyscore se calhar nem é tipo veneno. Pronto. Eu basicamente só estou a fazer aqui. Para encher. Com os novos. Não é? Uh. E Special Attack. Velho. Pois é. Mas nós estamos a falar do Mega Vinnasor. Não. Não. Porque não é o meu Mega. Não sendo o meu Mega. É o Rosa Raida. O Rosa Raida é mais Special Attacker. Não é? Muito mais Special Attacker. 7 e 25. Um Krogunk. Para aqui. E um Trampion. Para aqui. Não é? Para saber como é que a Malta está aqui. Está cheio das Ultra Beasts. Eu ando por aqui. E não encontro nenhuma. Não sei como é que funciona. Porque eu ando por aqui. Malta diz que está farta de apanhar lendários. Ultra Beasts. Mas eu ando por aqui. Nada. Será que ele é um Skorupi? Não é? Eu preciso de um. Está por aqui. Está ali. Pois Skorupi faz sentido ser no deserto. Pronto. Eu preciso de um. Por causa do Trampion. Ah. Já pá. Já está. Fua. Mano. Kill on Trampions. Falta-me o Toxic Krogunk. Falta-me o Krogunk. O Krogunk deve ser dos Pantans. Eu como tenho um Pantanabra de casa. Não me preocupo. Mas. Tem um Coelfish ali. Tinha. Filha da mãe. Vou tentar adivinhar não. Onde é que ele vai a seguir? Boa. 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 Agora, Gengar Hypnosis Vem Ultra bomb, fua, vamos ter que entrar agora Ah, fua Vai lá Use Ray Middle plate, deixa só dar plate Stone plate Flame plate Rogue and Roller Power belt, ok, acho que eu não tinha ganhado Aqui Poison MZ, top Isso é perfeito Acho que a minha equipa não está mal Vou Gengar com Mega O Tentacruel Máquina de Guerra, não é? Rosaritm com tanque Sneasler para ataques físicos E o Eternatus é o Eternatus, não é? Acho que não há dúvida O Crobat É aquele maluco que vai... vai se armar em gringo Em principio, ou no Experience Track Vai se armar em gringo, tipo... Um Z-move aqui, um Giganta Max O Poop de ser O Poop de ser Basicamente Spooky Plates Deve ter trazido Beast Bones Não sei se trago comigo Eu devia trazer Beast Bones Quando vim para aqui Ou andar sempre com eles Eles já poderão ter adicionado uns pokémonzinhos novos Tipo Anaya e Pooh King Gambit Aqueles que evoluem dos novos Dos que já existem e aqueles que evoluem Tipo... Destinavam a pão de uniforme Do Hooper E do Taurus E metiam o Cloud Sire Metiam o King Gambit Metiam o... O Anaya Leap Não é? Isto é... Olha o que eu digo A mim não me spawna nada velho Não sei, eu já estou aqui há algum tempo Tipo... Não spawna nada Portanto as chances estão boas Eu é que tenho azar Não, as outras pessoas é que tenho sorte Isto não é azar Isto tá normal Tipo... Isto é chance normal Tá certo Aqui... Vamos procurar Vou só ver Os GVs Hmm... Dos meus novos Pokémon Que é o Scorupi E o Quillfish Ives 4 Ives 5 Oh, enganei-me Ives 5 e Ives 6 Ia man Este Scorupi velho Não, o Quillfish nem entra, não é? O Drapian O Quillfish é branco O outro é o Quise Mas não acho que se apanha O Crowbank Tá legal Apanhá-lo Tudo bem, tudo Ok, bem, e o Fungus 1 out of 10 10% da Pokedex Vou só perguntar se é preciso Capture Wurmple Tem Pantanas de jeito é que não há, não é? Estou acertando um LG a 5 horas ou não? Pronto, não Portanto, é isso, supostamente Acho que tenho tudo, a minha equipa é esta Vai ser esta que eu vou usar Eternatus, Gengar, Crobat, Tentacru, Snizzler e... Brother Raid Agora vou tratar do Daycare, etc, etc, etc Vou te ouvir o caso Teus kim? O Fungus Tentando 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 Obrigado.